oi tudo bom hoje eu vou fazer um vídeo em formato de ASMR sim mas eu acho que vai ficar um vídeo longo mas é um vídeo muito importante então eu peço que você assista e preste atenção o máximo que você conseguir eu vou fazer em formato de ASMR porque tem pessoas que não estão interessadas no conteúdo então você só assiste pra sentir o ASMR escuta pra dormir mas esse é um vídeo que ele vai ficar até na página principal do meu canal pra todo mundo que chegar e todo mundo quiser rever facilitar é só entrar no canal e rever porque eu vou falar sobre a conta que eu criei no apoia-se e juntamente com a conta que eu criei no apoia-se eu criei um sistema que foi eu que criei que é exclusivo aqui no meu canal e ele vai ser integrado com essa conta do apoia-se como assim integrado vai ser a maiquinha holandia como eu já falei o nome tá aí na capa do canal ele é um sistema de cristais são cristais simbólicos e eles servem pra você trocar por benefícios então se você gosta do meu trabalho quer me ajudar quer contribuir quer fazer com que eu cresça mais rápido quer que eu consiga aplicar totalmente meu tempo no canal e nos benefícios e fazer tipo uma comunidade particular aqui entre os meus inscritos os principais pelo menos os mais engajados que eu sei que vão me ajudar eu criei o apoia-se muita gente já vinha pedindo pra mim fazer o apoia-se, fazer o apoia-se, fazer o apoia-se mas eu tinha que ter algo a mais pra entregar além desses vídeos que eu sei que pra você já é muito já ajuda muito, tanto dormir quanto pra ansiedade, quanto pra depressão, quanto só pra se divertir pra dar mais risadas, pra passar um tempo comigo, eu sei que você gosta e muitas vezes você quer retribuir esse carinho que eu tento passar pra você mas eu queria fazer algo que pudesse ser como, eu não sei explicar, eu queria entregar algo a mais pra quem me ajudar financeiramente mas aí aquelas pessoas que não tem condições ficariam na vontade de participar da Maikinha Holândia e não teriam condições aí eu pensei também nessas pessoas que gostam do meu canal, que querem me ver crescer mas não tem condições financeiras então dentro desse sistema de cristais tem um sistema pra quem ajuda e pra quem não tem condições mas quer ajudar da mesma forma então eu já vou explicar tudo como que funciona deixa eu respirar, eu tô muito empolgado com isso porque eu passei muito tempo pensando, planejando organizando, porque, nossa cara, você não tem noção do trabalho que deu olhando de fora parece simples, mas pra mim ter uma organização e um controle eu tive que pensar muito bem e ainda vamos dizer que esse mês vai ser uma fase de teste uma fase beta pra mim poder tentar corrigir erros e conseguir aperfeiçoar cada vez mais cada mês que passa eu tento aperfeiçoar então eu vou falar sobre o apoia-se e sobre o sistema de cristais o apoia-se eu vou falar aqui por cima, depois eu vou pro computador vou continuar falando baixinho, talvez eu sussurre um pouco e no computador eu vou explicar todo o documento que eu criei pra que você entendesse todo o sistema de cristais com maior facilidade o apoia-se, pra quem não conhece é uma plataforma onde produtores fazem cadastro lá criadores de conteúdo ou algum tipo de ONG, sei lá é uma plataforma onde você cria uma conta no caso eu crio uma conta e quem gosta do meu trabalho quer contribuir financeiramente desde um real cinco, dez é qualquer valor a partir de um real então isso facilita e é contínuo todo mês você ajuda todo mês então você não precisa pagar sei lá a vaquinha era no mínimo vinte e cinco e vinte e cinco é pesado pra muitas pessoas principalmente pessoas que estudam não tem trabalho ainda e não apoia-se não, não apoia-se você pode ir lá e criar uma conta pra me ajudar ir lá e tipo contribuir com um real todo mês ou cinco reais todo mês ou contribuir com dez reais todo mês e isso é variável você pode pausar quando você quiser você pode encerrar quando você quiser e você pode modificar os valores tem tem meios que que dá pra contribuir um pouco mais se você quiser você contribui com um pouco mais se você quiser diminuir você diminui então é bem simples de modificar bem simples de de nesse sentido de não tem burocracia é uma plataforma bem segura e dá pra fazer com um cartão de crédito e com um boleto como eu já havia falado só esse só eu criar a conta no apoia-se não dá nada em troca a não ser os vídeos três vezes por semana eu eu não me sentiria me sentiria bem sabe por mais que vocês sempre vão doar de coração vão contribuir é pensando na minha evolução eu queria eu sempre tento dar um algo a mais eu sou muito de querer retribuir sempre e eu sei que eu já tô fazendo um bem pra vocês e vocês estão tentando retribuir mas eu quero retribuir mais uma tipo tênis você taca eu taco você taca eu taco então o sistema de cristais eu criei pra você trocar os cristais o dinheiro que você contribuiu por cristais e você trocar os cristais por benefício quando você quiser então não é uma coisa assim que é obrigatório se você quiser contribuir e não participar do sistema de cristais não precisa se você quiser contribuir pegar pegar os cristais simbólicos no caso eu que vou controlar tudo então isso também parte da base da confiança eu não tô aqui pra enrolar ninguém e você não tá aqui pra passar a perna em mim né isso aqui não é um comércio isso aqui é apenas uma forma de você me ajudar e eu te ajudar então tudo parte da base da confiança e então você não precisa ficar amarrado a ter que trocar e a ter que fazer e a ter que pagar não tem nada disso é quando você quiser é quando você puder e os benefícios eles tem certos valores de cristais tipo um cristal dois cristais três cristais e assim por diante que eu já vou explicar também e você pode gastar num mês ou você pode juntar cristais e trocar por um benefício maior são três tipos de cristais tem o amarelo o azul e o verde um verde equivale a dez azuis azuis que equivale a cinquenta amarelo ou seja cada cristal amarelo vale um real a cada cinco reais vale um cristal azul e a cada cinquenta reais um cristal verde e o maior benefício que tem até agora é um de cinquenta reais que tem um pacote super legal super gigante mas esse é só pra quem tem super condições e ama o maiquinha mas tem benefícios a partir de um cristal azul então com o cristal azul você já vai conseguir trocar por algum benefício que eu já vou explicar tudo então eu dei uma uma resumida aqui no que eu vou explicar mais a fundo agora que é o sistema de cristais eu criei todo um documento e eu quero ler junto com vocês aqui e explicar algumas coisas e o apoia-se sobre o apoia-se também já passei por cima mas sempre que eu for lembrando alguma coisa lá no documento sobre o apoia-se eu vou falando e agora eu vou pro computador tá essa é a minha novidade e eu espero que você goste porque eu acho que ficou muito muito legal então tá vamos lá que eu vou explicar tudo e todas as regrinhas que eu criei pra gente poder ter uma coisa mais organizada vamos lá pro computador agora então pessoal aqui está o documento da maikinlandia eu criei em pdf e ele tem bastante coisa pra ler então eu acredito que esse vídeo vai ficar bem grande eu acho que entre 30 e 40 minutos só falando aqui a parte que eu apareci foi quase 10 minutos ou 10 minutos eu não editei ainda mas vai ficar mais ou menos por aí e agora eu vou começar a ler o documento e explicar algumas coisas tá então eu quero apresentar pra vocês o sistema de cristais que ele vai funcionar juntamente com o apoia-se e com e tem a parte gratuita também que eu já vou acabar explicando que é a parte do cristal amarelo que é o menos valioso então a maikinlandia é um sistema de cristais para quem apoia o canal financeiramente ou ajudando na divulgação é como eu já havia dito um cristal verde é igual a 10 cristais azuis que é igual a aqui eu já comecei errando ó bem legal bem bonito porque aqui é pra ser cristais né e eu botei cristal enfim depois eu arrumo isso um verde é igual a 10 azul que é igual a 10 amarelo a 50 amarelo vamos começar pela descrição do cristal amarelo são cristais obtidos de forma gratuita para quem quer ajudar o canal mas não tem condições de ajudar financeiramente você é pobre igual o maikin a cada 5 cristais azuis arrecadado será trocado automaticamente por um cristal azul é com o cristal azul que se escolhe e troca o benefício que você deseja trocar né no caso então existe duas formas de conseguir o cristal amarelo fazendo duas de três tarefas que tem aqui embaixo que eu já vou descrever ou pelo apoia-se se você doar um real você ganha um cristal amarelo se você doar quatro reais você ganha quatro cristais amarelo e quando você acumular cinco cristais amarelo eles serão trocados automaticamente por um cristal azul pra você trocar ou pra você acumular então vamos lá a forma de você conseguir o cristal amarelo você tem que fazer duas presta atenção agora se você quer fazer ganhar cristal amarelo tá você tem que fazer duas dessas três tarefas pra ganhar um cristal amarelo nos vídeos de segunda quinta e sábado você pode fazer nesses três vídeos tá só pode um cristal amarelo por vídeo você não pode criar duas contas e ganhar cristal pra mesma conta digamos assim então pra cada vídeo você vai lá e faz duas dessas três tarefas e você vai ganhar um cristal amarelo simbólico sempre lembrando que esses cristais são simbólicos tá é uma forma de que eu criei de você acumular digamos pontos só que no caso de pontos em troca no lugar do pontos é cristais é uma coisa mais bonitinha então a primeira tarefa é tirar print do seu like e do seu comentário no vídeo que eu postei e mandar essas fotos desses prints no direct do meu instagram é pelo instagram que eu vou fazer todo o controle então eu foquei em uma rede social eu não consigo ficar em várias porque gente pra mim ter organização se muitas pessoas participarem e eu tenho que fazer tudo manualmente anotação e essas coisas eu não posso desviar o foco das coisas que eu planejei pra poder dar certo tá então toda a ação vai ser feita no instagram se você não tem instagram ou você não participa infelizmente nessa parte do questão amarelo ou você cria uma continha lá no instagram que é bem simples e me envia sempre que você fizer duas dessas tarefas tá essa ação só vale nas três primeiras horas então eu sempre posto nove e meia você só pode mandar essa ação de tirar print do like dos comentários nas três primeiras horas até a meia noite e meia do vídeo que foi lançado se você fizer essa tarefa e a número dois por exemplo que é compartilhar o vídeo que eu postei em alguma rede social sua no facebook e no twitter ou qualquer outra aí que você usa em modo público isso obviamente é pra me ajudar na divulgação aí você tira print e manda essa foto também do do meu vídeo que você compartilhou você tira uma print e manda no direct do instagram e essa ação ela vale nas primeiras 24 horas depois que o vídeo foi lançado então se você fizer essas duas você já ganha um cristal amarelo se você não quiser fazer por exemplo compartilhar se você não quer ficar poluindo a sua coisa compartilhando vídeos do meu canal toda hora por exemplo ou se você não se sente bem compartilhar esse tipo de vídeo eu fiz uma outra forma você pode mandar a terceira forma que é você mandar no direct do instagram o número de vezes que o cristal é um cristal azul o número de vezes que o cristal azul aparece no canto inferior do lado esquerdo aqui onde está a setinha mais ou menos ele vai aparecer por aqui então eu postei um vídeo de ASMR dentro desse vídeo de ASMR ele vai aparecer sei lá dois cristais três cristais cinco cristais isso vai ser aleatório dependendo de vídeo para vídeo essa ação ela me ajuda na retenção de público se você assiste todo o vídeo eu ganho mais retenção de público e o meu meu vídeo é divulgado para mais pessoas então quanto mais pessoas fizerem esse procedimento de assistir todo o vídeo eu eu sou beneficiado então essa foi uma forma que eu achei de você me ajudar então tem essas três ações e você tem que escolher duas delas para fazer e me mandar no instagram e aí eu anoto lá o seu cristal amarelo todo mundo que participar tem que fazer um cadastro porque eu vou precisar ter um controle de todas as pessoas não é só chegar e ir jogando as prints você vai ter um cadastro antes e toda vez que você mandar eu já sei quem é você e eu vou anotar lá no seu documento que eu vou separar para cada um eu vou fazer para cada pessoa todas essas ações só podem ser feitas uma vez por vídeo eu já falei isso e você tirar um cadastro para ter o controle e caso seja feito spam ou qualquer ato irregular ou qualquer coisa que haja de má intenção você terá o cadastro cancelado porque isso aqui é uma coisa para você me ajudar e consequentemente eu te dou um benefício então não é nada de comércio e não é nada de troca forçada se você não quer participar você não participa porque não vai mudar nada no canal vai continuar a mesma coisa isso aqui é só um agregado que eu criei para poder interagir mais com vocês e para vocês me ajudarem e eu ajudar vocês então se houver alguma coisa de irregular eu vou tentar conversar primeiramente se não chegar num consenso eu vou cancelar o cadastro tá bom então você não poderá mais participar do sistema de cristais então é isso vamos para os cristais azuis o cristal amarelo é o único que você consegue de forma gratuita o restante você tem que contribuir para poder eu fornecer esses cristais simbólicos para vocês para quem gosta do meu trabalho colaborar na plataforma apoia-se com valores a partir de 5 reais aqui eu botei 5 reais mas na plataforma você pode apoiar com quantos você quiser a partir de 1 real tá porque de 1 a 4 você vai ganhar cristal amarelo 1 cristal 2 cristal 3 cristais amarelos você pode fazer isso você pode doar 3 reais ganhar 3 cristais amarelos e depois usar a parte de divulgação gratuita para poder conseguir mais 2 cristais amarelos e trocar por um benefício ou juntar para trocar por mais benefícios então com 5 reais você ganha um cristal azul deixa eu continuar lendo aqui o apoia-se com a partir de 5 reais você ganhará os cristais azuis de acordo com esse sistema que foi criado justamente para trazer benefícios para quem quer para quem quiser me ajudar foi uma forma que eu encontrei de fazer uma troca de valores mesmo sabendo que você contribui de coração isso eu já falei né por se sentir beneficiado pelo meu trabalho no youtube o que eu fiz são benefícios simples divertidos interativos dentro do canal ou até mesmo no instagram também que é uma rede que eu estou tentando fazer crescer as formas de conseguir o cristal azul doação na plataforma do apoia-se você contribui mensalmente com uma pequena quantidade de 1 5 10 reais por exemplo então 5 reais é igual um cristal azul e 5 cristais amarelos é igual a um cristal azul todo aquele que doar e quiser participar no sistema de cristais terá que fazer um cadastro e estar ciente que esse é um sistema manual eu já falei isso também onde eu controlo todas as ações e a troca de alguns benefícios terão que ser agendadas para serem possíveis para todos os participantes isso aqui você já vai entender mais pra frente e o cristal verde que é o mais boladão o apoiador que contribui o equivalente a um cristal verde que é o valor significativo é um valor alto de 50 reais terá benefícios exclusivos durante o respectivo mês como se fosse um membro VIP então você pode juntar os cristais de outras cores e trocar por um verde daqui a um tempo por exemplo para obter esse benefício durante um mês e a forma de conseguir é contribuindo na plataforma do apoia-se ou juntar cristais né então um cristal verde é igual a 50 reais e 10 cristais azuis é igual a um cristal verde vamos lá vamos lá vamos para os benefícios agora que é legal começa a lista de benefícios acho que tem uns 11 uns 11 então o primeiro benefício é um vídeo de ASMR de 40 a 1 hora sem propaganda nenhuma então você pode assistir à vontade e você não vai ter propagandas no meio nem no início nem no final a não ser que o YouTube não permita que tipo na transição de vídeo para o próximo vídeo ele faça uma propaganda mas a propaganda é a gente que controla então nos meus vídeos eu não vou botar nesses daqui né nos benefícios eu não vou colocar propaganda nunca nunca no meio e no início no final também não vou colocar mas pode ser que apareça por causa que o YouTube controla algumas coisas e eu não tenho o controle disso mas se der para tirar todas as propagandas eu vou tirar e no meio pode ter certeza que não vai ter nenhuma e como é um vídeo mais longo é é melhor porque para as pessoas que tem mais insônias ou que querem curtir um pouco mais é um vídeo que digamos que tem uma boa duração esse vídeo aqui eu tenho que me rebolar digamos assim para me gravar porque eu tenho que gravar em duas partes dá um trabalhinho legal mas vale a pena o esforço por vocês o outro benefício são mais quatro vídeos de ASMR aleatórios sem propagandas também todos os vídeos que eu fizer de benefícios vão ser sem propagandas outro tipo de benefício é um vídeo ASMR personalizado direcionado apenas para você de 10 a 15 minutos e o limite máximo de pessoas que podem conseguir esse benefício são só 10 porque imagina tá certo que esse benefício de ASMR personalizado só para uma pessoa ele só é possível com o cristal verde o cristal verde ele tem acesso a todos os benefícios que eu vou mostrar tá e o vídeo personalizado ele só tem no cristal verde só no quando você troca um cristal verde e eu fiz isso porque imagina se eu faço uma coisa que seja de fácil acesso para todos e 30 40 pessoas pedem para me fazer um vídeo personalizado eu vou ter que fazer muito vídeo muito vídeo e eu tô fudido não tenho tempo para tudo isso então eu tenho que ter uma coisa limitada para poder eu dar conta então não dá para botar a carroça na frente dos bois né um outro benefício é um post durante o mês que a gente vai escolher junto né o dia para a gente postar e eu vou colocar na aba comunidade do meu canal algo do seu gosto pode ser uma foto sua um outro tipo de foto uma frase uma declaração para alguma pessoa que você está apaixonado por exemplo vai ter isso você pode fazer isso qualquer tipo de divulgação obviamente que você vai ter que ter o bom senso e regras de conduta né você não pode botar pornografia ou qualquer coisa que atinja negativamente outras pessoas ou que você vai se beneficiar comercialmente por exemplo então existe um filtro aqui nesse post outro benefício é post no feed do meu instagram no feed tá não é no stories tem outro que é no stories mas esse é no feed e também combinamos juntos como que você gostaria o que você gostaria e eu faço a publicação e publico no dia e na data que a gente marcou outro benefício é um post no mês também alguma data do mês no stories do instagram ou do youtube por enquanto no youtube eu não tenho acesso ao stories eu acho que é porque o meu celular ele é ruim aí ele não tem acesso a esse benefício eu suspeito disso porque todo mundo tem esse benefício era pra mim ter também mas quando tiver vai valer pros dois por enquanto é só no instagram e tem o mesmo sistema do post da aba comunidade você pode postar o que você quiser dentro das normas outro benefício é todo aquele que trocou o cristal azul ou verde durante o mês mas isso pode ser só um cristal azul todo aquele que trocou um cristal azul durante o mês por exemplo de fevereiro vai ter o nome sussurrado num vídeo que eu vou fazer no último sábado de todo mês então eu vou fazer um vídeo de ASMR no final do mês todo sábado né sussurrando o nome dos meus apoiadores um outro benefício é chance de participar nos jogos interativos aqui do canal quando tiver eu não vou fazer sempre mas sempre quando eu vou fazer algum joguinho no canal interativo você vai ter chance de participar um outro benefício é mandar salve abraços ou beijos pra você no início de algum vídeo durante o mês isso aqui tem que ser agendado também e tem uma certa quantidade de limite porque eu não vou ficar poluindo um vídeo público né pra todo mundo mandando salve pra 10 pessoas imagina as pessoas vão correr no primeiro minuto de vídeo então tem que ter um bom senso e mandar só um, dois ou três então esse também é um pouco mais pra quem colabora lá em cima com o cristal verde eu acho agora vem uns bem interessantes ó outro benefício todos os áudios desse vídeo longo e desses quatro vídeos de ASMR aleatórios todos eles você vai ter acesso a todos esses áudios eu vou unir todos eles em um só então vai ser um áudio super gigante esse de fevereiro deu duas horas e treze minutos de áudio de ASMR e ele vai estar disponível no youtube em formato mp3 né porque se não ficaria muito gigante pra mim unir vídeo imagem e áudio então eu só unir o áudio pra você escutar quando você quiser no youtube duas horas e treze overdose de maiquinho sem propaganda nenhuma no meio tá então esse é um benefício que eu acho que é bem legal bem bacana e também vai ter disponível em alguns dos benefícios né alguns dos pacotes digamos assim você poderá baixar também esses áudios que é o mesmo de cima eu eu uni tudo em um só e deixei em mp3 e você vai poder fazer download pra escutar offline então no caso de você tá num carro viajando ou alguma coisa assim que você não tiver 3G você vai ter acesso a esse áudio que é bem longo né duas horas no caso de fevereiro foi deu duas horas e 13 minutos pode variar pra cima como pode variar pra baixo em cada mês então esses são os benefícios atualmente pode ser que eu remova alguns pode ser que eu acrescente outros durante o tempo esse primeiro mês é um mês mais de experiência um mês de evolução e eu vou tá sempre tentando evoluir e agregando e removendo pra aperfeiçoar esse sistema o ideal mesmo seria esse sistema automatizado um dia eu chego lá e consigo fazer mas enquanto isso vamos fazer tudo na mão mesmo vamos para os benefícios para os pacotes né eu vou começar pelos mais caros digamos assim os mais valiosos e vamos baixando o primeiro um cristal verde você tem direito ao pacote I love my king ele vale durante o mês da troca então é sempre bom que você troque no começo do mês porque aí você tem todo o mês pra usufruir digamos mais tempo pra poder fazer as trocas então esse pacote I love my king você tem direito a todos os benefícios citados na lista acima e a chance de participar nos jogos interativos são maiores então quando tiver jogos interativos você tem chances maiores porque você pegou esse pacote então vamos para o próximo benefício premium o próximo benefício não pacote né o benefício são o que tem dentro do pacote pacote premium também vale durante o mês da troca se você trocou dia 15 vai valer do dia 15 até o dia 30 31 sei lá e o I love my king é um cristal verde e o prêmio é 6 cristais azuis então com 6 cristais azuis você tem direito a todos os benefícios citados na lista acima exceto o ASMR personalizado porque tem que ser exclusivo senão eu não dou conta então vai ser só para quem realmente colaborar com o cristal verde mas exceto esse personalizado e os salve no vídeo salve beijo e abraço o restante é igual o do benefício acima as chances de participar dos jogos também são maiores então a diferença desse para esse daqui é o ASMR personalizado para você um vídeo que eu faço direcionado para você com o seu tema que você escolher obviamente esse tema ele tem que ser um tema que eu possa fazer né que seja possível para mim fazer e que seja algo que eu não me sinta constrangido em criar ou que eu não não goste de criar por exemplo então tem que ser algo conversado também mas é um vídeo diretamente direcionado para você falando seu nome e tal e tal então tá temos esses daqui vamos para quatro cristais azuis é o pacote tamo junto vale durante o mês da troca também você tem direito a um vídeo de ASMR de 40 minutos a uma hora vai variar entre esse período de tempo você tem acesso aos quatro vídeos de ASMR aleatórios sem propagandas também você tem direito a um post no mês no meu stories do instagram é claro que eu que posso né mas você me diz o que você gostaria que eu postasse você tem direito a ter o nome sussurrado nesse aqui todo mundo tem chance de participar de jogos interativos quando estiver no canal e também tem acesso ao áudio mensal aquele áudio gigante que é unido todos os vídeos então você vai ter ele disponível no youtube em mp3 sem propagandas também vamos para o próximo que é dois cristais com dois cristais azuis olha só dois cristais azuis você tem direito a o pacote mais vídeos você recebe quatro vídeos no mês então os quatro vídeos que eu criar no mês eles são aleatórios e sem propagandas e você vai ter direito acessar eles eu passo para você os links que ele vai estar não listado e você tem direito a assistir eles todo aquele que trocou cristal azul isso aqui é a mensagem para todos vai ter o nome sussurrado chance de participar nos jogos interativos quando tiver o canal esse pacote só pode ser trocado uma vez mas existem exceções e você fala comigo sobre essa possibilidade como seria essa exceção digamos que uma pessoa começou a colaborar com meu canal em abril então ela foi lá e me colaborou com o canal no Apoia-se com dez cristais azuis e ela quer trocar dois cristais azuis por esse pacote no mês de abril mais vídeos então ela vai ter acesso aos quatro vídeos mas em março e fevereiro já teve esses quatro vídeos que são diferentes todo mês então se ela não assistiu os meses anteriores ela consegue trocar mais dois cristais azuis pelo pacote do mês anterior mas se a pessoa já assistiu aí ela não vai querer ver de novo e trocar uma coisa pelo benefício que ela já tem em mão não faz sentido então para quem não assistiu os vídeos passados a pessoa pode ter essa exceção de trocar cristais azuis se não ficou bem claro você conversa comigo que eu te explico e esse documento eu vou deixar disponível em pdf um link para você acessar sempre que quiser e esse vídeo também você pode retornar sempre que quiser com um cristal azul você tem direito ao vídeo bônus que é o vídeo de acima de 40 minutos de 40 a 1 hora então você vai ter acesso a ele com um cristal azul sem propagandas também e você tem chance de participar nos jogos interativos e você vai ter o nome do seu sorrado no vídeo de final do mês e também só pode ser trocado uma vez com a mesma exceção no caso que você tiver vontade de assistir sei lá um vídeo anterior que você não assistiu você pode trocar tem um outro tipo de benefício que é o negociável um pacote né você pode usar em um benefício específico tipo esse benefício ele precisa ser conversado sobre a disponibilidade dele no mês porque se eu tiver muita coisa para postar no meu stories no meu na minha aba comunidade eu não posso trocar e encher mais ainda e poluir então esse aqui tem que ser um benefício conversado mas você pode trocar por algum tipo de post para divulgar alguma coisa entendeu é mais nesse sentido e também você vai ter o nome de sussurrado e vai ter chance de participar nos jogos interativos e só pode ser trocado uma vez com aquelas mesmas exceções então esses são os pacotes e os benefícios você vai ter acesso para rever isso aqui sempre que quiser ou você vai ter acesso ao documento para ler sempre que precisar você pode fazer o download e ter isso aqui em mãos e agora vem como participar para todo mundo que for participar eu vou fazer um cadastro tá e você tem que aceitar os termos descritos abaixo eu fiz uma série de termos para poder a gente estar tudo alinhadinho e não ter nada que não saia nada errado e que possa ficar algo na dúvida tanto para o seu lado quanto para o meu lado então a gente tem que organizar as ações acontecerão na maioria das vezes via direct do instagram porque na maioria das vezes porque também para quem apoiar eu acho que não apoia se tem um sistema de comunicação e eu consigo me comunicar por lá também se você não tem instagram e você quiser participar apoiando eu consigo falar para você que você ganhou os cristais lá e a nossa comunicação pode ser por lá também acho que tem um chat então mas a maioria eu gostaria que fosse pelo instagram porque é só um lugar só e fica mais fácil então para ter o controle melhor porém é possível que eu utilize a própria plataforma da apoia assim como eu acabei de falar para participar do sistema de cristais você precisa me enviar os seguintes dados via instagram isso aqui é bem importante tá então todo mundo que quiser participar vai ter que fazer esse procedimento mandar o nome completo o seu principal e-mail whatsapp se você quiser se não quiser não precisa a sua data de nascimento o seu nick no youtube e caso você fique trocando o nick você tem que me avisar porque é isso aí pode dar problema de a pessoa querer se passar por outra então tem que estar sempre atualizado então se você trocar o nick no youtube você vai lá no instagram e me avisa o mike troquei tal para tal e é isso e você também nesse cadastro você tem que mandar a seguinte frase aceita os termos para participar do sistema de cristais porque eu não quero que ninguém depois venha me cobrar algo que eu não tenho como que venha me cobrar algo que sem ter lido os termos entendeu para não ter mal entendido e para que também não haja dúvidas sempre tem alguém que gosta de fazer mimimi e gosta de prejudicar então nada que eu estou fazendo aqui é para prejudicar é tudo benefício tanto para você quanto para mim é uma forma da gente se ajudar então vamos lá vamos para a parte dos termos termos de participação para que não haja dúvidas e maus entendidos o apoia-se é uma plataforma onde um determinado público consegue contribuir financeiramente com o trabalho de alguém na internet se você se sente beneficiado ou beneficiada pelo meu conteúdo essa é uma forma de você retribuir o apoio ele é contínuo ou seja todo mês e você pode contribuir a uma quantidade baixa todo mês ou quando você puder como eu já havia explicado você pode contribuir todo mês com 1 5 10 e você pode pausar você pode encerrar ou você pode modificar os valores então é bem simples já esqueci de botar um ponto aqui ponto final eu sempre corrijo mas sempre vai aparecer vários erros porque né eu não sou professor de português e eu sou meio ruim em português vamos para o termo 2 o sistema de cristais ele é uma criação exclusiva minha mais consagaz para propor um algo a mais para quem colabora e torna calma aí volta volta para propor um algo a mais para quem colabora e tornar uma experiência ainda melhor para você mais interativa divertida e que te forneça um valor a mais pela sua contribuição no meu crescimento e na minha evolução na minha dedicação de tempo com vocês 3 você só pode que você pode onde é que ele pode ali caralho esse mic é burro mesmo você só participa se desejar nada mudará no canal isso aqui tem que ficar bem frisado o canal ele vai continuar com os 3 vídeos com o mesmo com a mesma qualidade com a mesma intensidade a mesma entrega sempre você participando ou não nada muda e você não é obrigado a nada 4 todo manuseio das informações e das entregas do bônus é manualmente então tenha consciência que às vezes eu posso não responder na hora porque eu não sou uma máquina eu tenho vida então se eu não responder no exato momento você tem a paciência que uma hora eu vou visualizar e eu vou responder a sua mensagem relacionada ao sistema de cristais tá bom 5 eu não tenho como controlar quem faz as contribuições e seus respectivos valores eu apenas sei quem contribuiu e os seus valores então se você é menor de idade não faça a contribuição sem o consentimento dos seus pais eu não quero que isso aqui seja algo que você gaste dinheiro sem você estar podendo gastar que vai fazer falta não desse jeito eu não quero eu quero é que você contribui contribua se você tem condições e se você é menor de idade que você tenha o consentimento dos seus pais tá certo esse sistema é baseado na confiança pelo fato dos cristais serem simbólicos e eu ter as anotações de todos os cristais obtidos por você você obviamente pode anotar também os seus cristais né mas como já foi dito isso não é uma obrigação nem um comércio onde você vai comprar os benefícios e sim uma retribuição de entregar algo pra quem me ajuda a crescer eita minha voz já tô ficando com a boca seca de tanto falar vamos lá vamos pro 7 depois do cadastro você vai estar participando e não tem regras de tempo você pode acumular os cristais e gastar quando quiser quando desejar pode passar um mês dois e depois você quiser gastar o seu cristal você gasta e se você não quiser gastar também deixa lá pra sempre eternamente tá vamos para o 8 eu sempre vou informar no direct quando você ganhar novos cristais pelas suas ações feitas e você tem o direito e deve me perguntar sobre as quantidades que você tem esse registro de informações no instagram traz o controle e a segurança para ambos não se perderem então é muito eu ficaria muito feliz se você que participar me ajudar no controle tipo me perguntar quando você tiver dúvida e também ter paciência e também eu ia falar outra coisa mas eu esqueci você confiar em mim porque eu não estou aqui para te enrolar eu estou aqui para a gente fazer uma troca de benefícios então caso haja algum alguma diferença nas somas de cristais eu sempre vou ter o histórico do instagram para poder printar e comprovar as coisas e sempre que eu estiver errado eu me corrijo e se você estiver errado você se corrige e se você ver que eu estou errado você me avisa e não tenha vergonha era isso que eu esqueci de falar não tenha vergonha de me perguntar coisas e nem de pedir coisas tipo ah mas eu quero trocar agora tal por tal por tal por tal entendeu então não tenha vergonha sobre os cristais amarelos todas as três ações só podem ser feitas uma vez por vídeo e você terá um cadastro que eu já acabei de falar para se ter o controle caso seja feito spam isso aqui é o que está lá em cima né caso seja feito spam ou qualquer ato irregular ou que haja de má intenção terá o cadastro cancelado e não poderá mais participar do sistema de cristais que foi feito para retribuir com benefício quem gosta do canal e quer ajudá-lo a crescer os cristais amarelos eles estão em fase de testes para ver se funciona e se é viável mantê-lo pois dependendo da quantidade de pessoas pode causar muita confusão e como o processo é manual né eu tenho que ver se vale a pena para mim é deixar os cristais amarelos ou apenas focar nos cristais azuis nessa parte de troca de cristais por ações de divulgação por exemplo vai ser um mês de de testes número 11 depois que efetuada a troca dos cristais por determinado benefício você não poderá voltar atrás porque já vou ter entregue né então não tem como você voltar então escolha bem qual benefício você vai querer 12 para fazer a troca você vai lá no direct como eu já falei estou cansado de falar e diz que quer trocar um ou mais cristais por determinado tipo de pacote benefício e você não pode repetir o mesmo benefício no mesmo mês e existe aquelas exceções que eu já expliquei número 13 tem gente isso aqui é bem importante tem gente fazer a troca sempre no começo do mês para os benefícios tamo junto prêmio e I love my king você tem que trocar no máximo até o dia 15 do respectivo mês para que eu possa ter o controle e implementar os benefícios para vocês naquele mês porque senão não vai dar tempo entendeu por exemplo os post e para os outros tipos de pacote você tem até o dia 20 o dia 20 é o fechamento do mês então depois do dia 20 você não troca mais cristais para aquele mês e se você mesmo assim quiser para poder pegar os vídeos os benefícios que tiver post infelizmente eu não vou conseguir te entregar porque fica muito em cima da hora então a partir do dia 20 você só troca se você tiver interessado nos vídeos e é isso 14 em relação aos benefícios como post salve e participação nos jogos tem que haver um bom senso não sei se bom senso é junto ou se é separado enfim tem que haver um bom senso em questão da flexibilidade para quando você pedir o benefício a gente decidir junto a data o que como e quando tem vários fatores que tem que ser conversado porque como é tudo manual mais pessoas podem pedir no mesmo dia por exemplo e então a gente tem que usar a flexibilidade 15 caso ocorra algum erro seja da minha parte ou da sua a gente tem que avisar tanto você quanto eu e eu vou estar sempre verificando para ver e para deixar tudo direitinho como tem que ser 16 caso haja alguma mudança tanto nessas regras nesses termos quanto nos benefícios ou nos pacotes eu vou tentar avisar todo mundo através de e-mail que eu coletei ou no whatsapp ou eu avisarei em vídeo ou na aba comunidade eu vou tentar avisar no maior tipo de locais possível para você poder saber que no próximo mês haverá algum tipo de mudança não é obrigado usar todos os benefícios dentro do pacote escolhido por você você pode escolher lá o cristal verde e trocar pelo I love my king e você só pegar os vídeos e pedir o vídeo personalizado mas não utilizar nenhum post você não é obrigado a trocar você pode colaborar com o canal também sem precisar participar do sistema de cristais se assim você desejar se você só quer me ajudar e talvez se você quiser os vídeos de benefícios você só diz eu não quero participar do sistema de cristais mas como eu colaborei com um valor que atinge a tal tipo de pacote se você me entregar os vídeos eu fico satisfeito é isso no 19 ninguém tem prioridade ou vantagem além dos descritos aqui nesse documento então não há outra forma de você ganhar cristal tá bom se tiver eu vou avisar mas como eu controlo tudo ninguém pode dar cristal você não pode entregar cristais para outras pessoas e esse verso trocar no caso né é bom que você tenha esse documento em mãos eu vou disponibilizar para download para quando você tiver dúvida sobre alguma questão você primeiramente olhar aqui para ver se consegue retirar sua dúvida e se você não tirar aí você me pergunta 21 as participações nesses jogos interativos que eu estou falando que quando tiver sorteio vai ser assim do segundo jeito 50% para do preenchimento da participação 50% vai ser para as pessoas que colaboraram com a I Love My King e Premium serão sorteados entre si e tirar 50% do número de pessoas participantes vamos dar exemplo do jogo do carrinho que são 6 participantes 3 é 50% então essas pessoas vão 3 pessoas serão sorteadas dentro dos participantes que escolheram esse tipo de pacote 30% para os outros tipos de pacote e 20% para o público aberto que não participa do sistema de cristais então mesmo que você nunca participe você ainda tem direito a participar dos jogos que eu fiz aqui no canal como já foi dito os cristais eles são acumulativos você pode conseguir um cristal hoje e utilizar daqui a 2 ou 3 meses ou você pode guardar para trocar por um cristal mais valioso o verde até o momento ele é o mais valioso 23 se você não pedir a utilização isso aqui é bem importante tá presta atenção se você não pedir a utilização dos benefícios que precisam da sua participação como post e salve eu entenderai que naquele mês você não quis utilizar o benefício em específico então você tem que pedir sobre o dinheiro que eu receber na plataforma do apoia-se a divisão de 100% de todo o dinheiro que eu receber vai ser da seguinte forma para ser bem transparente com vocês 13% fica na plataforma do apoia-se porque eles tem todo um cuidado toda a segurança de guardar o dinheiro e para utilizar o sistema de pagamento então eles tem uma parte que fica com eles que é 13% e eu acho super justo porque é uma plataforma super segura 27% desse dinheiro vai ser uma auto-remuneração para ajudar nas minhas despesas e nesse tempo que eu estou investindo tanto no canal quanto no sistema de cristais então não me sobra muito outro tempo para fazer mais coisas então eu preciso tirar uma remuneração para mim então eu fiz de 27% a princípio pode ser que eu altere mais para cima ou mais para baixo ao decorrer do tempo e eu avisarei com certeza quero deixar sempre bem transparente e 60% a maioria vai para investimento nos canais nos canais não no canal para comprar câmera microfones tipo vou comprar um depois eu compro da orelha depois eu compro o blue para a gente para a gente ter uma gama mais profissional e também melhorias tipo um fundo de chroma key para fazer uma coisa mais mais profissional iluminação então todo esse dinheiro eu vou guardando para reinvestir no canal para sempre ter uma qualidade maior para vocês tá certo então por enquanto esse aqui é a divisão de 100% pode ser que haja alteração e eu informarei sempre com um mês de antecedência porque no caso de você não concordar você pode parar de apoiar tá certo 25 as atividades para ganhar cristais amarelos só podem ser feitas nos vídeos de segunda quinta e sábado os vídeos do sistema de cristais esses benefícios esses vídeos benefícios né eles terão temas específicos mas sempre serão diferentes exemplo dentro de um conjunto do conjunto de quatro vídeos terá todo mês um roleplay um sm help um smr aleatório pode ser qualquer outro qualquer tipo de smr e um com estilo de neon e luz negra que eu acho bem interessante e para o vídeo mais longo será feito smr no estilo mais tradicional tipo sons com a boca sons de objeto inaudíveis smr em camada e etc lembrando que isso aqui não é uma lei absoluta pode mudar de mês para mês e no decorrer do tempo a gente vai ver o que é melhor para vocês 27 é proibido utilizar o sistema de cristais para você divulgar empresas lojas marcas ou qualquer outro tipo de coisa que envolva marketing para o seu benefício comercial se você tem um canal no youtube e você quer usar o sistema de cristais para divulgar o seu canal que ele é pequeno ainda eu vou deixar tá você pode fazer isso mas para outro tipo de divulgação não será permitido 28 poderá ser acrescentado mais termos assim que houver a necessidade assim que eu ver que falta alguma coisa então nossa falei muito falei muito esse vídeo ficou muito longo espero que você tenha entendido tudo e eu convido você para participar do da maiquinha holandia eu vou deixar todos os links aí embaixo para você acessar para você descobrir mais o apoia-se ele é bem fácil de entender você faz um cadastro lá e você pode pagar tanto por cartão de crédito quanto por boleto e é bem seguro não tem problemas nenhum e no caso de você tiver alguma dúvida lá tem um sistema de perguntas e respostas que pode sanar suas dúvidas e mesmo assim se você tiver dúvida eu posso correr atrás para tentar sanar a sua dúvida tá bom eu espero que você participe e entre para essa comunidade da maiquinha holandia que vai ser muito legal e você vai me ajudar bastante e dependendo do número de pessoas e a quantidade que a gente conseguir acumular eu consigo me dedicar 100% ao smr e seria o meu sonho então eu apresento para vocês a maiquinha holandia e vamos que vamos qualquer coisa fala comigo aí nos comentários ou no instagram ou por e-mail talvez é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau a partir do próximo vídeo já começa tá então fica ligado para anotar os cristais se você quiser e se você quiser participar você tem que ir no instagram e preencher os dados que eu peço ali para preencher o cadastro valeu fui